Aqui a vida é fantástica e mágica Também são mais fundos, mas legal Eu não me lembro de todos, mas eu não vou morrer Já já eu conto, relaxa E é por isso que café é coisa de adulto, menino Minha tia Fê é fácil, mora perto do tempo Se fica triste, todo o clima vai mudar Meu tio Bruno, na rola com o Bruno Um dia vim com duro e foi pra não voltar Minha mãe é a jovem, é a jovem, é a jovem, é a jovem Não sei se você pode te curar É só pra ver que já vai redorar É complicado pra te acostumar Bem-vindo à família Madrigal A grande família Madrigal Tudo passando, sei que parece até fantástico A imagem com a mãe, eu vim da família Madrigal Os dois vim estaram na família Madrigal E agora estão na família Madrigal Nosso milagre está só com a Peppa e o meu pai com a Julieta E a pula de meu capoeira Madrigal Vai lá, vai lá Nós dedicamos a nossa gente Pois o milagre é um presente A vila cresce, o mundo gira Mas com os conceitos seremos nosso milagre E os veículos e os veículos irão morrar no milagre Minha irmã, quem é que eu não? Tem muitas pessoas Como você não confunde todas? Ok, 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 ok Trem tanta gente, Grimaldi Então se preparem Que logo aí vai começar a rodada dos pretos Rodada dos pretos Prima Dolores, escuta muito Tá me limita Antônio vai ganhar o seu dom Minhas irmãs são Isabel e Luísa Luísa é forte E esse é a perfeição Cria fogo e corta fogo Deixa até lá Não faz um monte Oh, oh, oh E o Luísa é forte O meu lar Não existe nada igual Real É essa família Madrigal É essa família Madrigal Aqui a vida é fantástica e magical Conhecei uma família Madrigal Adiós Adiós Mega filosófica a família Madrigal Agora conhece a pessoa Madrigal Sem me preocupar Tentou uma autobiografia Que não revisava a minha Madrigal Então Não tem a vida é Começa a corpula e a gente A verão no trono Não tem a vida é E a nossa filha da textura Perfeita com a sua reina Não tem a vida é Então A gente está reunida aqui hoje para darmos mais um passo à frente. E hoje, a vela dará ao Dom Antônio, que trará ainda mais orgulho e felicidade para todos da nossa família. Antônio, hoje a magia nos honrará como mais um milagre. Você está pronto? Eu consigo te ouvir? É claro que você pode ter de seus amigos. Obrigada. Você também é bem legal. Eu... Temos um novo dono! Mas que felicidade, que alegria! Um dono especial para alguém especial. Antônio, eu sabia que você conseguiria! Esse momento merece uma foto. Todos os da família são uma foto que eles foram. E agora, todos juntos! A família Madrigal! Senhora linda, eu tô legal Não vou chorar, é natural Eu ainda sou da família Madrigal Estou bem, eu estou bem demais Mas me sinto deixada pra trás Não dá mais, não dá mais Não levanto montes Nunca fiz nenhuma flor Já não descei de esconder É a minha dor E o milagre esperar E o milagre esperar Eu não curo as mágoas Não me troco no temporal Como me dá mal Ou faz pra esconder O que me faz tão mal Só um milagre pode me ajudar Eu me sinto tão só Já comecei de sofrer Já comecei de sofrer E perdo pra ver a porta brilhar Não queria entrar Só queria voltar Só queria pintar Só queria fazer O que eu tenho que ensinar A olhar A olhar A olhar A olhar É querido Onde E faria Por esse tempo Só preciso O milagre O milagre O milagre O milagre Pode cantar E andar A curar As mágoas Só assim E o milagre E o milagre É que eu me tornei O que eu vou fazer O que eu vou fazer Dá um milagre Pra me ajudar Me ajudar Eu consigo Sim, eu consigo Eu só quero que contem comigo Toda nossa família Eu custo bom Mas ninguém pode me ajudar Talvez não dê mais pra me ajudar Eu só queria dar orgulho pra minha família Por que será que só eu não ganhei o dom? Casita? O que tá acontecendo? Casita? Socorro! Casita! Socorro! Mirabel? 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 A casa corre perigo! O quê? A casa tá com rachaduras por toda parte E a vela se apagou Mas a vela está à mesa! É, eu não tô vendo rachaduras nenhuma, hein? Mas as rachaduras, elas estavam ali! Eu tô falando a verdade! Filha, você tem certeza? Eu nunca estragaria a noite do Antônio, mãe! Eu sei o que eu vi! Será que sabe mesmo? Talvez esteja a ser um dia difícil pra você! Eu posso não ser fortuna como a Luísa! Oh, bebeidinha! Agora, senhorita Isabela, que nunca acorda com o cabelo torto, mas... Eu tô falando a verdade! A poema! A senhora tem que acreditar em mim! Agora chega! Não há nada de errado com a casa e nem com a família madrigal! A magia é forte! A magia é forte e a diversão também! A festa continua, pessoal! Olha, começa com o cabelo total, né?! Daiso omitando o Braco 좋은ço, né!? Fam soirinta toda! Benícia doméstica, ó... Olha, eu acredito em você, tá bom? E ele também, tá? Então eu do medicar 150 mil, né!? Filha, você é especial como qualquer um dessa família. Eu só queria que você se enxergasse como eu te vejo. Uma menina doce, inteligente e com óculos bem legal. Mãe, a senhora tem que acreditar em mim. Olha, filha, o meu irmão Bruno teve uma visão que se perdeu e acabou se isolando de todos. Eu não quero que aconteça o mesmo com você, Mirabel. Então, a magia de encanto corre perigo. E a caça também. Eu tenho que descobrir o que está acontecendo com a magia. Eu vou salvar o milagre! Obrigada! Mas, peraí, como é que eu faço para salvar o milagre? Eu também não! Alguém tem alguma ideia? Pode falar! Mas não falamos do Bruno! Opa! Peraí, pessoal! Como é? Mas o Bruno, a gente não fala do Bruno! Tem que ser outra pessoa! Alguém que saiba tudo na fazenda! Pessoal, vocês acham que eu deveria falar com a Dolores? Sim! Até porque a Dolores sabe de tudo, porque escuta tudo, faz tudo sentido. Muito obrigado, pessoal! A Dolores sabe de tudo, porque a Dolores sabe de tudo, faz tudo, faz tudo, faz tudo, faz tudo, faz tudo. Mas, aqui está uma delícia! Dolores, priminha, com você veio, que eu queria falar. Ah, mas sabe como é, né, tio Félix? Coisa de mulher! Bem, sim, querida! Mas, ei, queridinha! Essa daí não é Dolores! É o Camilo dos passados para comer a segunda fatia da sua primeira! E depois, também, meu garoto, você não me engana mais, meu menino! Vamos lá pra dentro, vamos, seu menino danadinho do papai! E agora, priminha, onde você viria falar comigo? Dolores, priminha, como é ter medo que eu viria falar? Eu queria saber, assim, se você sabe o que está acontecendo com a magia, porque, se você sabe, talvez eu também devesse saber se você ouviu alguma coisa. Olha, Mirabel, a única encanada com a magia é você! Ah, e a Luísa! A Luísa? Sim, ela teve um tique a noite toda. Um tique aonde? No olho! Fazia tanto barulho que eu nem conseguia dormir. Então, a Luísa sabe de alguma coisa. Eu tenho que falar com minha irmã. Traz pra igreja, leva pra praça. Esse povo é muito indeciso. Luísa, irmãzinha, como você tem do que eu queria falar? Agora não, humaninha. Eu tenho que levar a fonte da praça pra frente da igreja e, depois, tem que ir atrás dos povos, seu Joaquim, que fugiram de novo. A Dolores disse que você sabe o que está acontecendo com a magia e que seu olho está com tique. É verdade. Mas, é claro que não. Ah, sim, chegou! Olha só, é melhor você ir embora, tá me atrasando e... É claro, e você está nervosa. Luísa, se você sabe o que está ruim, não dá magia e não me contar. Não tem nada de errado com a magia! Uau! Me desculpa. Eu não queria ter... Ah, e exaltado, eu estou ótima. E por que? Eu queria algo de errado. Eu estou ótima, a magia está ótima, eu estou legal. Nem um pouquinho nervosa. O seu olho está com tique. Esse suporte não fazido. Qualquer peso pra mim, tranquilo. Tá, eu entendi, né? Vem com tudo, eu aberto. E ninguém me cabe alento. Vamos, amor! Não gestiono, se é pesado. O meu corpo suporta o fardo. Sim, deslaço o piso. Eu amasso a força dos braços. Se eu passo este braço, vai! Estou nervosa, e ansiosa na corda. Vou assim, calotelosa. Estou nervosa, como um herói. Que se cansou numa luta horrorosa. Estou nervosa, se eu não sou generosa. Me sinto ansiosa. Não posso cansar, não posso falhar. Será que eu vou lembrar? O que me faz quebrar, fez assim. Eu sou um TIC-TIC-TIC que não quer parar. Mas você faz tic-tic-tic, toca pra estourar Hoje pra Luiz, ela é mais velha Tudo que pensar demais vai pra ela Não sou nada, se tirar o meu tom A versão é toda sua equipe que já me emprestou Meu presão faz tic-tic-tic, meu limite chegou Colar o lavão, forte pra me cuidar, turbulenta No impacto do Luiz aguenta Não sou nada, se tirar o meu tom Eu desmolto Sou nervosa, eu fico assim ansiosa Mas tem que sentir ser corajosa Sou nervosa, a minha alma é raivosa Fatal e silenciosa Sou nervosa, eu sei que sou orgulhosa E a vida é perigosa A casa vai cair, eu preciso agir Eu uso a minha força, mas não sei como impedir Calma, vou dar o aflato Me segurar A expectativa eu seria tão mais feliz E tão mais viva Mais animada Não tão ousada Comprecionada Mais volta Não me volta Não me volta Não se perde, tch, tch, tch Que não quer parar Não se esquece, tch, tch, tch Pronta pra estourar Quem diz a Luiz é que ela briga Ela é a mais poderosa da família Pode até machucar, mas não diz não A pressão é tanta corrente que já se riscou E a pressão é tch, 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 tch É o limite, é o amor Dizem a Luiz, a Luiz se arrepende Faz o pedido que a batalha acende Não sou nada sem a minha Só que eu sigo em Não, a pressão não mata Você viu a vela se apagando Eu me sentia... fraca Quê? Pera, 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 pera Como assim, Luiz? Luiz, o que será que está arruinando a magia? Eu não sei, Márcia Tem alguma coisa a ver com o Tio Bruno? Com o Tio Bruno? Eu ouvi os mais velhos falando uma vez que o Tio Bruno assumiu Que ele tem uma visão de algo terrível e fugiu Talvez ele já tenha visto acontecer a isso Uma visão do Tio Bruno? O que será que ele viu, Luiz? Eu não sei, Márcia Se tem algo de errado com a magia O forão do Tio Bruno tem a resposta Basta entrar lá e procurar pela visão Encontrar a visão? Como é que eu encontro uma visão, Luiz? O que eu deveria procurar? Quando você encontrar, vai entender tudo Só toma cuidado, que aquele lugar é perigoso Então parece que eu vou ter que ir até o Corão do Tio Bruno Tio Bruno Tia, que susto Bem, desculpe, Mirabel Mas o que eu estava passando E eu não pude deixar de ouvir você dizer Valdemort Agora eu estou travessando Isso vai virar uma garoa E essa garoa vai virar uma tempestade Daqui a pouco eu... Tia Peppa Eu queria saber assim, sabe Se por acaso alguém da família Fosse uma e encontrasse uma visão do Tio Bruno Ele O que isso poderia significar? Nós não falamos do Bruno Eu sei que não falamos, mas Poderia ser alguma coisa Positiva É uma catástrofe É uma coisa horrível Queridinha, não Ela precisa saber Nós não falamos do Bruno Não falamos Não falamos porque ele é uma ameaça E mesmo que você tente fugir Tudo que ele falava se voltar contra você Não falamos do Bruno Não falamos do Bruno Mas vimos no canal Que elas nos casar Tão pronto não havia uma nuvem no céu E a tarde nuvem no céu Chegou um chato Tanto terror Trofão Se quer sumir meu papel Desculpa, menina, vai lá Não diz que vai chover E é divina E eu começo a me perder Não falamos porque ele é uma ameaça Obrigada Já começa a escurecer Foi a perfeição, mas desde então Não falamos do Bruno Não, não, não Não falamos do Bruno Eu cresci com medo Descantar, gaguejando Passando pelo fios Estou loutando Com o santo de areia Que já para de escorrer Para o consulador Vão nos assustando Toda a família Vão nos conspirando Nossas profecias Estão difíceis de entender Dá para entender Ser abismal Vem, vem no corão Se chama no tal Verás o apagão Todo fogo Vem, vai te consumir Não falamos do Bruno Não, não, não Não falamos do Bruno Alô, não deixe irá morrer e correr Não, não Refiro o meu bônico E deu no que deu E disse O meu cabelo vai cair e aconteceu Não vai fugir se a sorte escolher Vem, fala que a minha filha Vem, deu no momento Vem agregar pra mim Vem, fala que a minha filha Vai crescer com as minhas Deste jardim O meu mariano Vem aí Vem, fala que o bom Vem pra mim Não seria só meu Seria de um ou outra Escuto a sua voz Não te alegro ouvir Minha voz Posso assumir uma voz Sim, soube o Bruno Não tenho que entender quem é o Bruno Então me diga a verdade, Bruno Essa dor no seu pai Chegou a cabeça Seria de um ou outra Não tem que entender quem é o Bruno Só que a voz está na altura Não tem que entender quem é o Bruno E o Bruno E a voz do que é a verdade É o Bruno Que está assumir uma voz Por que o Bruno Não tem que entender quem é o Bruno Seria de um ou outra Escuto a sua voz É a obra na hora Escuto a sua voz Eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo Chegou pra mim do Bruno Porque eu falei sobre o Bruno Só meu sonho e o Bruno Sempre que eu falei sobre o Bruno A vida do meu tio Bruno Eu encontrei E ela mostra a casa rachada Tem mais alguém aqui Só eu O que será que eu sou? Ei! Volta aqui! Eu vou me pegar Não, minha irmã! Eu tô com o empregado Eu tenho que ir 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 Acabou? Como assim? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Pode ir! Leve essa porcaria Só não manda pra ninguém Do meu esconderijo secreto Eu não quero perder a comida grátis Pois é Esse porão tem uma passagem secreta Que é colada na cozinha Eu não tô acreditando nisso Ah, que o porão tá na cozinha? Aqui, ó É empanadas Fresquinhas Feitas hoje Eu acho que vai ter alguma festa Ou comemoração aí Eu não tô acreditando Por que você tá esse tempo todo aqui, Bruno? E por que você queria pegar a visão de mim? Ninguém deveria ter visto essa visão, Mirabel Toma Um pouquinho de sal E de açúcar também Você mora aqui esse tempo todo sozinho Ah, não Sozinho não Moramos eu e Hernando Hernando? Quem é Hernando? Eu sou Hernando E não tenho medo de nada Tio, tá tudo bem? Na verdade sou eu É Eu sempre suspeitei que o meu verdadeiro gol era interpretar Eu devia ser ator de telenovelas Ou então de teatro Que tal Shakespeare? Ser ou não ser? Eis a questão Tio, que ser eu? Tá bem Tá, como eu disse Não é tão ruim Comida grátis Espera Tio Bruno Você fugiu Mas não foi embora Você ficou aqui em casa Esse tempo todo Olha Mirabel O meu dom pode não ter colaborado com a família Mas... Mas eu amo essa família aí Ah, quer saber? É melhor você ir embora Eu não queria Eu não queria que nada disso tivesse acontecido Eu só queria arrumar uma maneira de desfazer isso Não há nada que você possa fazer Tio Bruno, por que eu estou na sua visão? Eu também não sei Eu tive essa visão no dia que você deveria ter ganhado o seu dom Mas não ganhou A vela estava preocupada com a magia E pediu para que eu visse o futuro Então... Então eu via a casa com rachaduras E desmoronando E no meio disso tudo estava você É, mas essa visão era diferente Ela ia e vinha Como se o futuro ainda não tivesse definido Mas eu sei o que todo mundo ia pensar de mim Porque eu sou o Bruno E todo mundo sempre pensa o pior de mim Então você foi embora Você partiu para proteger a mim Mirabel Eu não sei onde isso vai dar Mas a minha intuição leva a crer Que a magia depende de você Mas Pode ser que eu esteja enganado, né? Vai saber Sabe como é esse negócio de visão, ó Não tá com nada Gostaria de te ajudar mais Mas isso é tudo que eu sei Boa sorte Gostaria de ter visto mais Baixa, 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 uma maneira Espera, tio Bruno Gostaria de ter visto mais Gostaria de nada Gostaria de ter visto mais Senão ele teria visto Ah, filhinha vocês daí Eu estava te procurando Ah Os Guzmãs já estão chegando para o jantar E sua mãe, adivinha Vem sem empanadas Ha Por que está com esse sorrisinho sem graça? Está me escolhendo alguma coisa? Quem? Eu? Ou sim Eu não Então quem foi? A Mirabel 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 Engorda sua mão E mostra a outra As duas As duas Ahá Se entregou O que é isso? Eu Ei, vai de um porão do Bruno Que a visão dela A família está cheia de problemas O que você está desaparecendo A graça está em sabão E é tudo culpa Minha Minha Ah Ah, olha só Não deixa ninguém ver isso Tom, pega a visão Pegou a visão? Sim É Olha só Não deixa ninguém pegar Não deixa ninguém ver Eu só espero que ninguém tenha ouvido A visão da mentira Não, a mentira Dolores A doores A doores A doores Ouviu Oh Não Oh Oh Não Ai, tranquila Mirabel, onde você está indo? Hoje eu noivado de Isabela. Eu estou perdendo o meu dom! Que ouve, Luísa? Hoje de manhã eu estava conversando com a Mirabel e ela tinha falado para eu parar de carregar coisas demais. E eu parei de carregar coisas demais. Mas eu me senti mal. Não puder ajudar as pessoas, aí pediram para eu trocar a fonte de lugar. De novo. E aí eu não quis decepcionar as pessoas, então fui tentada botar a fonte. Não consegui! O que você disse para ela, Mirabel? Eu não disse nada. Mirabel, os cujimãs já estão chegando para o noivado de Isabela. Seja lá o que for. Se estiver fazendo, você tem que parar de fazer. Seja bem-vindo, Mariano. Hoje é um dia muito especial. Ah, sim, achamos que feliz, não é meu filho? Ah, e a nossa família também está muito feliz. A Luisa está chorando de felicidade. Mas onde está Isabela? Seguei, família. Eu se engueia. Eu amo a minha família. Sabe o que eu amo mais que a minha família? Comida. Que horas a gente vai poder comer? Isabela, pela primeira vez o seu perfume não é de flores, é de empanadas. Sabe como é que é, né? Eu adoro empanadas, é a comida preferida. E como eu tava falando, que horas a gente vai poder papar pra eu encerrar o pessoal? Essa menina aí, ó, tá muito estranha. Ai, 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 Camilo, meu filho, já pode parar, não conheço, garoto. Tinha nem meu Deus, saiu com a cara dele, cara. O que? Ficou chateado? Eu imagino, eu nunca ficaria chateado com isso. Eu adoro empanadas. Camilo, meu filho, você tem que parar com isso, porque ele tá ficando muito chato. Ai, finalmente Isabela chegou. Ai, abuela. Tá bem. Perdão pelo atraso. Não tem problema. Eu não volto pelo atrasado. Bem, gostaria de dizer algumas palavras. Estou muito feliz e orgulhosa por esse novo passo. Ao que outros meus mães do espadrigal vão ser tenta irá trazer muita felicidade para todos da nossa família e para todos da vila de Irmão. Ah, sim, mas é claro. Até porque meu filho é maravilhoso. Olha só, gente, como ele é do top. E é por isso que eu sou a melhor opção para a Isabela, não acho? Como hoje? Não acho. Pessoal, vamos fazer um brinde. Que tal? Um brinde. Gente, eu preciso falar aqui. É nada de brindar, pessoal. Vamos lá não fazer esse pedido. Né, Mariano? É que... Ué, você não ia fazer um pedido? Eu ia, Mariano. O que você está fazendo? Espera aí, garotinha. Nada disso. Meu Mariano ensaiou exaustivamente com música. Ele ia fazer um pedido como uma serenata. Eu tenho uma bela canção. Luiza, traga para nós o piano. Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. É que deu nela, gente. Não foge de serenata. É que ela fica emocionada nesses momentos, sabe? A Luiza. A Mirabel viu no fundo bruno. O quê? Gente, vai chover aqui dentro agora? Não, não. Não vai chover, não, não. Isso me lembra que a gente tem uma tradição. É uma tradição. E a tradição é fazer o pedido primeiro e cantar depois. Manda vir, Mariano. Mas que tradição é essa, Mirabel? A Mirabel encontrou no fundo bruno. É, é, barata. O tio Félix, ele morre de medo de barata, sabe? Eu o matei aqui. Ah, pode! Eu não aguentei, cara, cara. Ah, mas não tem problema não, minha filha. Pega o violão. Não precisa. A gente faz a capela que você vai cantar. Ah, Mirabel, o que você tá fazendo? É, Mariano, o pedido. Isabela, você aceita se casar comigo? Não! O que você disse, Dolores? A Mirabel esvadiu porão dobrou. Filhos estão bem. A magia tá acabando. A casa tá caindo. E estamos todos perdidos! Ah! 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 Ah, meu Deus. Eles estão perdendo os pés do ano. Ah, a minha filha acolhada. A minha filha acolhada. Ah, eu tô aqui, ó. Eu tô morrendo. 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 Boa noite! Eu não fiz nada com a visão do Tinho Bruno! Mas não falamos do Bruno! Agora chega! Não temos com o que nos preocupar! A magia é forte! Nós somos os Madrigal! Depois conversamos, Mirabella! Então parece que a visão do Tinho Bruno estava certa! Mas por que será que só eu estou nessa visão? Se ele ao menos tivesse visto mais! É isso! Ele não viu mais, mas ele pode ver! Enquanto a vela estiver acesa, o Tinho Bruno ainda pode ver mais! Basta ele querer! Bate, bate, bate! Sra. Madeira! Alguém aí viu onde eu deixaria a menina empanada? Um, dois, três! São lombinhos, gente! Tinho Bruno! Que susto, Mirabella! Você disse que gostaria de ter visto mais! Ah, mais empanadas? Então veja mais! Ah, você está falando das visões, né? Olha, Mirabella, eu acho que já está um pouco tarde! Tinho Bruno, por favor! Eu preciso que você veja mais! Ah, eu não sei, eu não sei! Eu acho que não vai rolar! Eu estou enferrujado! Faz muito tempo que eu não falo! Tinho Bruno é a única forma de eu salvar a Madrigal! Mas... Tá bom, mas... Mas e se eu vir algo pior? E se eu vir algo que você não gosta? E você vai dizer não? Porque o Tinho Bruno é esquisito! Ele faz coisas ruins acontecerem! E a visão dele matou o meu peixe! Eu não acho que você faz coisas ruins aparecerem! Na verdade, eu acho que os esquisitos acabam sempre levando a cura! Por favor de Bruno! É tudo o que eu tenho! Tá bom, tá bom! Segura aqui! Só não come, hein? Eu... Eu estou vendo... Sim, eu estou vendo uma... Uma borboleta amarela! Isso! Siga a borboleta! Uma borboleta amarela? Isso! E... E é você! Você está com mais alguém! Você está... É... Lutando com alguém! Lutando? Não! Não, espera um pouco! Você está... É... Lutando! 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 Está dançando! Calma, deixa eu falar! Ah! Você está abraçando! Isso! Você está abraçando alguém! Abraçando? Quem é? E a vela está brilhando mais! Sério? Quem é? Fala logo! Magia! Quem é? Tio Bruno! Calma! Deixa eu ver o que eu faço! Ah! Eu acho que é a sua irmã! Isso! Isabela! Ah, não! Isabela! Ah, bem! Pelo menos a gente já sabe o que você tem que fazer! Se você acha que eu vou abraçar a Isabela, você só pode dar de... Tá vendo só? Eu falei! Não falei! Não falei! Não! Tio Bruno isso! Tio Bruno aquilo! Sonde ele matou o meu bicho! Não! Louquinha! Eu não vou abraçar a mentira da Isabela! Mas é só você abraçar ela e vai ficar tudo certo! Não! Nem se for abraçar uma magia! Eu não vou abraçar a mentira da Isabela! Porque ela também não vai querer me abraçar, já que eu estraguei o casamento dela! Minha Bel! E ela só faz coisas pra quem quiser feliz! Ó, Minha Bel! Ah! Desculpa! É... Olha! Não é da Isabela que a família precisa! É de você! Toda a força que a família necessita está dentro de você Basta você enxergar E o que eu faço? Seja você Você vem comigo? Esta é a sua visão, Mirabel, não a minha Você não quer? Quer um belo de peixe? É! Tem isso também E a Mirabel, você promete que quando salvar o milagre, você vem me visitar? Quando eu salvar o milagre, tio Bruno, eu vou te trazer pra casa Bate, bate, bate na madeira Tá, tudo bem, Mirabel É só dar um abraço, né? Um abraço bem forte Na Isabela! Porque tinha que ser louco aquela mentira Eu não quero ver ninguém Ai, não acredito que isso foi acontecer logo hoje Agora eu nunca vou ficar noiva Ai, não, por favor, alguma coisa tem que fazer Eu simplesmente não acredito que isso foi acontecer O que eu posso fazer agora? Talvez eu possa tentar pedir desculpa pro Mariano Ou falar com a família dele e, sei lá, elaborar um bom pedido de desculpa Ou talvez eu possa só ir até a Mirabel e falar com ela Mirabela, sua irmã chegou Eu acho que eu acabei de falar que eu não queria ver ninguém Ai, sabe, Misa? Eu tava aqui pensando em várias maneiras De ser uma errola melhor Pra você! Então, o que você acha da gente? Vem lá! Dá um abraço bem forte Dá um abraço bem forte Sim, deixa eu ver se eu entendi Então quer dizer que a Luísa não consegue levantar um travesseiro O Mariano ficou com o nariz amassado igual a uma mão E você que é um abraço bem forte Você ficou maluca? Eu até fico brava Tudo bem, Misa Eu entendo Mas, sabe o que pode ajudar com isso? Um abraço quentinho! Você quer bancar a boa irmã agora, não é? Muito bem, então antes, pede desculpa por ter arruinado a minha vida Anda, pede desculpa Isabela, me desculpa Muito bem, Irabel Agora, sai daqui O quê? De forma ao povo aqui, eu vou abraçar você Você me enganou Eu não me enganei ninguém, mas não tem quem me convença a se abraçar Eu não vou sair daqui Irabel A abuela estava feliz A família estava feliz E justo no meu nervado, você foi fazer esse caos Ah, Isabela, tem gente com problema muito maior Sua tristeza e egoísta Egoísta Mirabel A minha vida inteira eu fingi ser perfeita E tudo que você fez por mim foi estragar tudo Eu não estraguei nada, Isabela Você então pode casar com aquele mauricinho idiota Eu nunca quis me casar com ele, Mirabel Eu estava fazendo isso pela nossa família Isa Isso que você disse Olha só isso Nossa Isso é sério demais Eu nunca fiz nada assim antes Tá, tudo bem Eu deixo, você me dá um abraço E ninguém tem uma coisa nova Eu nem sei o porquê Isso é Não é simétrico, perfeita Mágica E a minha Que mais vou fazer Amém No Que mais eu te learned Você não imagina o que sabe fazer Vai te envertecer, nada vai te enverter Que eu vou Um curadão, você pode forçar Vai calar, vai balançar Vamos, 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 vamos Não vou perder E mais, e mais O que fazer se está presente Conectada com o vento Vem, toque o vento O que fazer se perceber Que não quer mais ser perfeita Eu vou ficar bem A do que eu fiz o que eu falei O dolor e faz nada E que a da canção Não vai, não vai, não vai Vamos, 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 vamos Você não trouxe Eu vou a você E mais vou fazer O que vai poder ser E mais vou fazer O que vai poder ser O que vai poder ser Você é mais doente, Mirabel O que está acontecendo aqui Abuela Abuela Corre Pega o celular pra mim Abuela, eu posso explicar É que assim está Abuela Está tudo bem Nós vamos salvar o milagre Do que você está falando Olha pra sua irmã O que você fez com ela Ah, Isabela Ela não estava feliz Mas é lógico que ela não estava feliz Você destruiu o casamento dela Ela precisava que eu destruísse o casamento dela Foi a visão do tio Bruno Agora chega, Mirabel Você precisa parar As rachaduras começaram com você O Bruno foi embora Por conta de uma visão que ele teve com você Luísa está perdendo os poderes Isabela está fora de controle por sua causa Não sabemos por que você foi a única Que não recebeu um dom Mas isso não é motivo pra você destruir toda a nossa família Nunca vou ser bom o suficiente pra agradar você A Luísa nunca vai ser forte o suficiente A Isabela nunca vai ser perfeita o suficiente O Bruno foi embora porque você só viu o pior deles O Bruno foi embora porque ele não liga pra essa família O Bruno ama essa família Eu amo essa família Todos amamos essa família É você que não se importa O milagre está sendo arruinado por sua causa Cacita 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 A vela apagou Não temos mais casa O milagre acabou Eu não queria que nada disso tivesse acontecido Eu só queria ter alguém que eu não sou Mirabel Eu espero que um dia você me espere todo Mirabel, você não tem culpa de nada, minha neta Eu sou a culpada de tudo O quê? Olhando pra esse lugar aqui agora Eu me lembro de quando tudo começou Foi aqui que eu amando o Pedro Sim, foi aqui que eu perdi o grande amor da minha vida Mas foi aqui também que nós recebemos o nosso milagre Há muito tempo atrás, quando acontecia uma festa na vila Eu segui uma borboleta amarela E coincidentemente, o seu avô seguia outra borboleta E foi assim que eu conheci o Pedro O seu avô seguia outra borboleta O seu avô seguia outra borboleta amarela O seu avô seguia outra borboleta amarela O seu avô seguia outra borboleta amarela Mas sempre amigas E se aquece Quando amigas Protegem uma outra E a luna aberta o sol desce E querem ficar juntas Mas a luna aberta o sol desce Ai, eu não me entendi A vida vai mostrar Vamos aprender a se reer Como levantar O que te espera É um lugar feliz Se confiar, se preparar Tinha perdido a casa de vocês Perdido tudo o que tinha E a senhora passou por tudo isso sozinha Pra que jamais voltasse a acontecer A senhora recebeu uma larga E salvou todos da nossa família Porque não há nada que foi arruinado Que não deu pra consertarmos juntos A abuela Tinha algo mais da visão do tio Bruno Dizia pra seguir uma borboleta amarela É a senhora, abuela A senhora é a borboleta E a senhora é a borboleta amarela A senhora é a senhora e a dor Então a senhora é a senhora A senhora é a senhora A senhora é a senhora E a senhora é a senhora Não dá pra segurar Se não consegue de novo Se não consegue de novo Se não consegue de novo Vai poder trás A vida vai mostrar Vão aprender o que fazer Apenas asas simular O que te espera Vai te sofrer e rever Vai ser brilhante Siga de ante o futuro Vai poder trás A vida vai mostrar Vão aprender o que fazer Apenas asas simular O que te espera Vai te sofrer e rever Vai ser brilhante Siga de ante o futuro Apenas asas simular Apenas asas simular Vão aprender o que fazer Apenas asas simular O que te espera Vai te sofrer e rever Vai ser brilhante Siga de ante o futuro Não foi ela Não foi ela Não foi ela Fui eu Fui eu Eu juro Fui eu Coitada da minha tela Ela não tem nada Depois o bota é essa na minha porta Porque não fui ela Fui eu Fui eu que falei com ela Tadinha Ela pediu pra eu ter uma visão A culpa é minha Fui eu Eu Fui eu Fui eu Fui eu que dei a visão pra ela Eu falei Vai E ela Ela foi Mas quer saber Não importa Não interessa Se vocês são teimosos A ponto De acharem Que por alguma Ah Ah Eu venho Uma coisa Nós vamos Reconstruir tudo E te trazer pra casa Tinha o Bruno O nosso lar Terece uma chance Se nos unirmos Podemos consertar Nossa família Seguir adiante E cada um Com sua filha A brilhar Mas talvez Precise ver Que a vida já mudou É hora de entender Que são bem mais que os dois Tive tanto medo de soltar Que eu me agarrei na vida E te der E para eles vão além Eu canto o que sempre E para eu ter vocês Não gostam de vocês E lá eu tenho vocês Só vocês Só vocês E que tal Falar um pouco do Bruno Bruno O que vou dizer Sobre o Bruno Ok, lá vai Eu me estragui esse acasamento Me desculpe o sofrimento Não é no horóscopo É só lixo o pensamento Não se esqueça por favor Do amor Desse amor Se eu ver Carroar Se nevar Se o escar É amor Eu vou por ela Onde for Eu dei Quanta coisa Pra me desculpar E o que importa é você voltar Mas não tente fugir Mas não tente fugir Se existir um caminho A gente vai achar Meu ouvinte sempre disse Que ele estava lá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Tudo existe É só eu perder É só eu perder Correio Fornei Mas não chance Está na hora É tão confiante Que é que me ameça, que é que me ameça Que é que me ameça, que me ameça E não dá pra ver, que é que eu tô pra quem for Para descer, sem ver Abre bem no tronco Abre tudo pra descer A sua linda é fuda de boa O chão para você Mariana, o que foi? Oi Oi Alguém aqui te dar um oi Alguém aqui, oi Então não assusta que desejar Se fala bem E cuida da família e da mãe também Eu queria até bem demais, mas eu sei as originais Eu estava sua, espera ali, tudo aqui a gente faz Duas Eu te vejo e eu te escuto E desculpa Fala bem Calma aí São vocês, só vocês Nosso lar Ficou surpreendente Não é perfeito Tem a gente Eu sei Antes de entrar Eu tenho um presente A maçaneta Foi feita por você É bom te ver brilhar É bom te ver brilhar De achar o seu lugar Você tem que enxergar Você tem que enxergar Você tem que enxergar Você é o nosso lar Pode abrir Procurrível Abre os olhos O que você tem Pessoal 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 E agora Todos juntos A família Madrigal Estão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL